Na circunstância cultural em que ele se encontrava, o brasileiro do século XIX, tentando libertar-se das amarras que ele mesmo havia imposto para tornar-se o autor que potencialmente ele hoje é, um clássico moderno, um dos autores definitivos de toda a literatura ocidental. Ele tinha 16 anos, me parece que já há desejo de uma carreira das letras. A capacidade de construir uma tradição clássica produzida a partir do Brasil e a forma como ele contrapõe, ironicamente, diversos contextos, produz uma leitura nova, que é original. Quer dizer, ele é um clássico porque ele é um texto legítimo, se no grau maior, talvez, que a gente possa imaginar. As crônicas são uma revelação também de vários fatos políticos que ele critica nesse diálogo com a literatura antiga. O Machado, na verdade, se ele simplesmente fosse um saco de citações, ele seria um autor absolutamente irrelevante nos trópicos. Ele começa a trazer o elemento da dicotomia, então o embate começa ali, o dia a dia do rico e do povo. O Machado de Assis era um escritor negro e é um dos principais nomes da literatura brasileira.